E aí pessoal, quem gosta de praia vai poder curtir vários esportes em Santos. São aulas de canoagem, stand-up, bodyboarding e surf. Tudo de graça. É só chegar e começar a praticar. E a praia também será o destino certo para milhares de turistas nessa virada do ano. Serão 17 toneladas de fogos com 16 minutos de duração. Para garantir a segurança do pessoal, 3 drones farão monitoramento durante toda a festa. E falando em diversão, 3 tendas montadas na areia vão garantir atividades de lazer durante o dia. E música e dança à noite. De quarta a domingo é só chegar e aproveitar. Um feliz 2018 para todos vocês e até ano que vem.